Últimos dias, últimos bilhetes da nossa ação com essa batera, um jogo de pratos BFC, essa caixa session aqui ó, maravilhosa e ó, nesses últimos bilhetes querido, Jotinho fez uma loucura, 10 centavinhos no pacote promocional. Aqui vai ter um QR Code na tela e também o link na descrição. Agora no mês de março eu vou entregar essa ação e você pode ser um dos ganhadores desses prêmios aqui, batera, kit de pratos, caixa session e também tem outra caixa aqui pro top 1 comprador. Meu querido, deixa eu falar uma coisa pra você, não fique de fora, fica ligado no meu Instagram que eu vou divulgar a data do sorteio, 10 centavinhos, últimos bilhetes, se acabar, acabou. Vamos! Quando os querem se alegrar, vamos alegrar o Senhor nessa noite! Eu me pego a ti perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha, vou ir perante o teu trono, minha adoração, e levar com ela toda minha gratidão. Senhor, eis o motivo da minha alegria, diga Deus meu! Deus meu, eis o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te contar, com o meu amor, poder te abraçar, Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu, diga isso mais uma vez! Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar, com o meu amor, poder te abraçar, Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu, eu me rendo! Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha, vou ir perante o teu trono, minha adoração, e levar com ela toda minha gratidão. Senhor, eis o motivo da minha alegria, diga Deus meu! Deus meu, eis o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar, com o meu amor, poder te abraçar, Sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu, eu vou te alegrar, com o meu louvor, eu quero te tocar, com o meu amor, poder te abraçar, Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu, te amo! Te adoro, me trouxe do teu pulsar, pra te adorar, te agradecer ao meu, te amo! Te adoro, me trouxe do teu pulsar, pra te adorar, te agradecer ao meu, te adoro, me trouxe do teu pulsar, Só pra te adorar, te alegrar Vou te alegrar, com o meu amor Eu quero te tocar, com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar O coração bater ao meu Vou te alegrar, com o meu amor Eu quero te tocar, com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar O coração bater ao meu Eu te amo Se nós te amamos, Senhor, Deus é forte e salva de formas a mim Amém Amém